Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um show de lindas bandejas artesanais para vocês assistirem este lindo vídeo, tá bom? Então nos ajudem interagindo neste vídeo até o final dele com sua presença, tá bom? Fazendo seu comentário de qual bandeja você está gostando mais, tá bom pessoal? E dando like para que o vídeo venha alcançar mais pessoas, nos ajude, tá bom? Então, gratidão a todos vocês que têm me ajudado, você que é inscrito, mas você que tem acompanhado o nosso canal, assiste nossos vídeos, se você gosta, mas não fique inscrito ainda, nos ajude, inscreva-se no canal, tá bom? Para nos ajudar e compartilhe o vídeo assim que acabar, porque eu vou ficando por aqui, tá bom? Assiste esse belo vídeo até o final, fique com Deus, até a próxima, um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho